A pergunta que não quer calar Para onde o Lebron James vai para a próxima temporada? Hoje na casa NBA vocês vão saber Para onde a galera acha que o Lebron vai Se liga Bulgarelli, a enciclopédia do basquetebol Sabe de tudo Basquetebol brasileiro, NBA, Europa Perguntinha para você Lebron James, King James, vai para onde? Podia ir para Porto, né? Sonhar não custa nada, diria aquela música Vamos falar sério Gostaria que ele fosse para a Filadélfia Se juntar para completar o processo Com o Joel Embiid e Ben Simmons Nova York seria demais O Papai Lebron na Big Apple Nova York que não ganha título há muito tempo San Antonio Spence vai ter o Greg Popovich Como treinador, ia ser legal também Eu acho que ele vai ficar no leste Eu acho que ele não vai encarar o oeste Que está uma pedreira cada vez maior O Chris Bosh deu uma notícia anteontem De que ele iria para Houston Se juntar ao CP3 Será uma panela gigantesca em Houston? Não quero isso não Mas eu quero o Papai Lebron ainda no leste Se fosse para escolher aonde você quer, Bulga? Baba Yoni Última coisa Vai Corinthians! Boa, Bulga! Respeitando o São José, claro Tem uma história gigantesca no basquete Desde o tempo do Tênis Clube de São José Que tinha o Zé Geraldo Mas o Coringão tem que voltar para a elite do basquete Vamos ver o Timão Vamos ver o Timão Não para de lutar Confio no Capitão Valeu o Canal Schwab, beijão para vocês Valeu o Bulga Estamos aqui com a Alana Ambrosio Alana, tudo bem? Tudo bom? Tico Tito, torcedora do Bull, olha só Você é torcedora do Bull Eu sou torcedora do Bull E você estava tirando foto com a camiseta do Boston É uma longa história, mas eu vou explicar se a gente tiver tempo Não sei Pode explicar, por favor Porque o primeiro jogo de basquete que eu assisti foi um Boston e Bulls E eu estava muito na dúvida para qual eu torcia Então eu tenho um carinho especial pelo Boston Gente, legal, legal Aqui é bem simples É uma pergunta básica É simples Para onde você acha que o LeBron vai na próxima temporada? Houston Rockets Houston Rockets Houston Rockets Isso se a NBA permitir mais uma super troca Como foi quando o Kevin Durant foi para o Golden State, né? Mas eu acho que assim Se o LeBron ainda tiver as manhas, a vontade de ganhar Que eu acho que ele tem Ele vai querer para um time maço Não vejo ele indo para a Lakers Não vejo ele indo para os 76ers Apesar de achar que seria muito legal Acho que é mais um negócio acertado Porque ele cansou de perder Ele cansou de ter companheiro Que não sabe o placar do jogo, sabe? Tá certo Muito obrigado Fernando Medeiros E aí? Esse cara já é conhecido aqui pelos nossos 3x3 A gente só faz 3x3 americanos, ó O nosso 3x3 é um 3x3 fino Para onde o LeBron vai na próxima temporada? Cara, assim, ó LeBron já bateu todos os recordes possíveis, né? Cara, destruiu Essa temporada foi muito boa Então, assim, eu acho que número ele não quer fazer mais Concordo Ele quer anel, ele quer ganhar Ah, pô, Lakers é um time legal Mas é, mano, ele não vai ser É um Cleveland também Também tem que ser um Cleveland Não vai Eu acho que ele vai tentar montar um panelão aí Para um time mais forte Para tentar a título Porque recordes não precisa mais, cara Concordo, concordo Então, eu não acho que ele sai do lado leste também Ah, pô, falou em Houston Mas, cara, eu acho que ele não sai do leste Ele quer pegar a Golden State de novo nas finais 100% Então, sei lá Mostra? Tem especulação de mostra Mostra em Philadelphia Tem especulação Philadelphia Philadelphia seria muito legal Mas então, Philadelphia, será que ele ganha anel? Ele tem que segurar a molecada Ele tem que ensinar a molecada Tem potencial Então tá, vou dar um palpite aqui Philadelphia Philadelphia Vai fechar Até porque o general manager que era de Cleveland Ele pode ser contratado por Philadelphia Tá rolando isso aí nos bastidores E ele foi o responsável por levar o LeBron James na época Na verdade, trazer de volta o LeBron James depois de Miami para Cleveland E esse cara pode estar no Philadelphia agora Será que ele não arrasta o LeBron para a Philadelphia? Todo sentido Mas todo sentido Gostei da sua especulação Viu? Gostei Valeu, Fê 2% Pergunta simples, básica Pra onde o LeBron James vai na próxima temporada? Mano, é difícil Tem muito time querendo o cara Eu vou te dar duas chances Você fala pra onde você acha que ele vai E pra onde você queria que ele fosse Eu acho que ele vai ficar Eu acho que ele vai ficar Mas eu queria que ele fosse pro Houston Você não queria que ele fosse pro Clippers? Não Não? Eu queria fazer merda lá sozinho Não dá Lá ele não pode jogar sozinho A gente precisa de um elenco Você quer que ele fosse pro Houston O Houston O West vai ser segunda divisão no NBA É isso Segunda divisão, é de league Tá ótimo Obrigado André Parise, mais conhecido como meu irmão colombiano Yes Pra onde o LeBron vai na próxima temporada? Houston Rockets Houston Rockets? Houston Rockets Certeza Isso, isso Mas aí pode fechar o West, né? Se o Boston vir saudável, é legal Vai Mas você colocou um porém que é muito bom Vim saudável Vim saudável O Toronto chega nos playoffs Aí a gente sabe Eu tô aqui com o Humberto Uber Black Monstro Acabou de matar uma bolaça contra o Macaé Pelo nosso Coringão Uber, fala pra mim LeBron James Próxima temporada Vai cair aonde? Pô, eu tava nessa dúvida aí Tava conversando ali em cima com o Marquinhos A gente tava conversando Eu não sei Mas acho que seria legal ver ele no Clippers Acho que é legal O próprio Nova York seria legal O Philadelphia também Apesar do Simmons lá já Eu sou muito fã do LeBron Você sabe disso, né? Eu sei que você não é Você sabe Mas você acha que ele vai fazer uma panela esse ano? Porque ele criticou tanto o Kevin Durant Mas você acha que ele vai pra panela? Ah vai, com certeza Com certeza Ainda mais se tomar a barriga de 4x0 aí, velho Ano que vem ele vai vir com tudo E vai montar uma panela Com certeza Tô aqui com o Schneider Um ala matador de bola Experiente Ele sabe falar China, fala pra mim Pra onde o LeBron vai Próxima temporada? Caralho, velho Isso é difícil, hein, mano Puta, mano Ia gostar se ele fosse pro Lakers Ia ser o time da hora, hein, mano Olha lá, bombástico, hein Ei, moleque É lei Tá chegando, LeBron Tô aqui com o Gé, o William Ala pivô dos mais clutch do NBB Gé, quero saber uma pergunta Pra onde o LeBron vai Próxima temporada? O LeBron não vai Ele fica Tem que ficar, cara Ele fica? Ele fica Eu tô aqui pra ele ficar Eu sou Kebs Tá aí É Kebs ano que vem, então Kebs na cabeça Esse ano ainda Esse ano? Tem virada? Tem virada? Mas vamos ver, tem virada Polêmio O Gé é polêmio Monstro, monstro Ele é monstro É o King Nunca esqueça dele, cara Nunca, nunca duvide do King, velho Nunca Gostei, gostei Foi o primeiro que falou do Reinado Foi o primeiro Segura Tô aqui com o Rafa Armador do futebol 4 linhas O seu microfone é meu também Você tem o seu microfone próprio? Eu tenho o meu O meu é o boom Rafa, você como bomboleiro acompanha o basquetebol? Cara, eu tô aprendendo Muito engraçado isso aqui Cara, eu passei a acompanhar mais nas últimas temporadas Legal E eu, cara, eu amo o Lebron Legal É o meu O negro maravilhoso Você ama o Lebron ou ama o Cleveland? Ah, o Lebron, eu não posso mentir, velho Eu sou o Madinho E pra onde o Lebron vai? Cara, eu gostaria que ele fosse pro Lakers Mas acho que ele vai pro Celtics Olha, pro Celtics Olha, timão, hein Vai voltar a encontrar o Kyrie Irving Aí você ia ir mal Aí o bicho Mas é por isso que eu acho que ele vai pra lá Olha, eu gostei Todo embasado, né Gostei, teve uma lógica, né Gostei, Rafa Valeu, prazer, cara Eu tô no Chua, meu Deus Você está no Chua Se inscreva no Futebol Quatro Linhas Se inscreve lá Vem junto Toque com o Bruno Saviani Coach Hugo Brad Stevens Do basquetebol brasileiro Brunão, eu quero saber uma pergunta Lebron James Pra onde ele vai na próxima temporada? Cara, eu acho que por tudo que ele representa Pra cidade, pro estado Ele deveria ficar incrível Mas eu espero muito que ele vá jogar no meu Lakers Tá precisando de uma estrela Tem grande chance, hein No meu Lakers? Segura Boa, Brunão Gostei de ver Vai, Corinthians Vai, Corinthians Vamos que vamos Tô com o Vagnão aqui Hugo Vagnmonster Esperi Mil anos de NBB Você que tem Esperi, Vagnão Fala pra mim Pra onde que o Lebron vai na próxima temporada? San Antônio San Antônio San Antônio? Coach Popovic É o sonho É o sonho de qualquer um O Brun junto com o Popovic Prazer, irmão Tô aqui com o Marcelzinho Esperi na Liga Ataca de comentarista Um monstro nos comentários Então propícia pergunta pra você, Sal Pra onde vai King James na próxima temporada, meu irmão? Primeiro, cenário invertido Normalmente sou eu que faço a pergunta pra ele Caraca, isso Hoje o papo é diferente Mas o Lebron Acho que Pelo que tá acontecendo E pelo que aconteceu na vida dele Que é A vida dele é Bater o Golden Station Então ele deve estar pensando Como eu posso bater o Golden Station melhor? Eu vejo duas opções claras pra ele Que é o Philadelphia Jogar com a molecada Você tem o Embiid Tem o Ben Simmons O Sarit A molecada lá voando Tem o fator Conferência Leste Ainda que pode facilitar ele chegar à final E a outra é o Lakers Cara, jogar com a outra molecada Levar um Paul George junto com ele Tirar o Golden Station da final E virar o maior do mundo Da história pra sempre Se pegar um cara com repertório Faz diferença, né? Você sentiu a resposta do cara? Sean is Sean is gonna like Sean O melhor Sean is gonna like O sabor Cascavel Jones Eu só tenho uma pergunta pra você Pra onde o Lebron vai na próxima temporada? Posso responder Três alternativas? Pode Romantismo Tá Chicago Bull Um Seria romântico ele lá Jordan, Lebron Agora ele tá no Chicago Ele não ia poder usar o 23 lá Não Pois é Ups Ó Segunda Acho que ele não vai mudar de conferência Vai continuar na Leste Na Leste Mas onde eu gostaria de ver ele jogando mesmo Era no Philadelphia Eu também Eu acho que ele é o casamento ideal pra lá Seria muito louco Muito louco, cara Daria gosto de assistir o jogo do Philadelphia Nove finais do Lebron direto ano que vem com os caras Certeza, certeza Isso aí, foi nóis Obrigado, tchau Renato do Camisa 23 Tudo bem? Boa noite Que honra você aqui Eu tô bom A última vez que nos encontramos no Chua foi num rodado NBA Mais tempo? Mais tempo Foi nos prévios ano passado Foi nos prévios ano passado, exatamente O Chua tá esquecendo de mim Jamais, nunca E é por isso que eu vim aqui fazer uma pergunta simples, básica E eu só quero uma resposta Pra onde o Lebron James vai temporada que vem? Philadelphia Gostou, hein? Foi rápido, hein? Foi rápido Ele no Philadelphia não ia ser lindo de assistir? Nossa, ia ser muito louco Não ia ser da hora? Eu falei com o coração Eu falei com o coração Eu acho que se ele arrumar mais um All Star ali, ele fica em Cleveland Mas eu queria demais ele no Philadelphia Não, ele no Philadelphia seria sensacional Ia ser sensacional assistir os jogos no Philadelphia Ia ser muito bom E é o que falta pro time É o que falta pro time Falta um cara, um All Star Falta um All Star bom lá Eu tô aqui com o Danilo Castro Armador de primeira linha Jogava muita bola Hoje um dos melhores comentaristas aí da televisão brasileira Danilão, você que manja muito de basquete Vamos lá Fala pra mim Lebron James vai cair aonde na próxima temporada? Cara, tô torcendo pra ele cair junto com o Anthony Davis, cara Porque senão um monstro desse vai passar a vida inteira dele Batendo título, título Mas por causa dos títulos de equipe Ele não vai conseguir ser aí comparado com os caras que ele merece ser Sentiu a bagagem no comentário? É diferente, né? É diferenciado, né? O cara manja de basquete Boa Danilão, obrigado, viu? Valeu, Gustavinho Jói, parabéns, hein? Timão na final Vamos lotar o ginásio Flamir Marques, hein? Show de bola Vai, Corinthians! Chegamos ao final da temporada 2017-2018 Golden State Warriors campeão, Gustavinho O que você achou dessa vitória do Golden State? Olha, o evento aqui, a casa NBA foi sensacional Eu senti uma atmosfera maravilhosa, todos os basqueteiros presentes Isso é muito legal A galera trocando ideias sobre basquete e tal, opiniões, mil Mas eu fiquei um pouquinho chateado Eu acho que o King merecia mais uma vitória Também pro Golden poder fechar em casa Mas eles mereciam mesmo de serem campeões Curry jogando muito Durant MVP Foi uma temporada de tirar o chapéu pros caras O Jerry Smith também Aquele meme Vai ficar presente Vai entrar pros anais Vai ser eterno Ninguém nunca mais vai esquecer disso aí Mas em suma foi muito legal a temporada E o evento foi maravilhoso E a gente tava presente, né, Brunão? Com certeza Nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso Aqui o ambiente é de sensacional Só quem tá aqui sabe qual é a sensação Isso aqui foi demais Concordo 100% com o Gustavinho O Golden State mereceu Ficamos chateados aí por um 4x0 Ninguém quer ver um 4x0 e reserva no quarto jogo na final Ninguém quer ver isso Mas acontece A gente teve uma final de duas finais de conferência excelente Duas finais que foram pro jogo 7 E chegou na final principal O que aconteceu? 4x0 Mas é isso Chazeiros, se inscrevam no canal Espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho dessa emoção E provado pra onde o LeBron James vai Independente do que você achar Se ele vai pra Filadélfia Se ele vai pro Boston Se ele vai pra cá em Cleveland Independente disso Tem uma chance de você encontrar ele em algum lugar Sabe por quê? Que o Nescau tá proporcionando isso pra você Você pode ir pra NBA Então não vacilou Tá tudo aqui na descrição Corre lá Não seja aquele saco de vacilo Que a gente sabe que você pode ser Se inscreva nessa promoção Tá tudo certo Tá tudo aqui explicando o regulamento Vai Vão pra NBA Tem 3 acompanhantes Você pode levar eu, a Carol e o Gustavinho Se você quiser É amor É amor